Olá Vilhena, boa tarde pra você que a partir de agora passa a acompanhar o nosso programa Bronca Livre. Atenção, os pais preocupados com os seus filhos procuram o Ministério Público aqui na cidade de Vilhena. No programa de hoje também nós vamos conferir o telespectador que saiu mostrando a situação da nossa cidade. O Cicobi Credi Sul começou e iniciou o período de pré-assembleias para mostrar e apresentar os resultados. É o maior resultado da história e a nossa equipe foi até sapezar o conferir como foi a pré-assembleia. Hoje também nós vamos falar sobre a situação dos títulos que podem ser cancelados. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, porque seja bem-vindo, está no ar o Bronca Livre. Março é o mês das mulheres na loja Daniela. Todo estoque com 20% de desconto à vista ou 10% parcelado nos cartões. E no crediário Pula Pula você tem 5% de desconto e pode parcelar em até 7 vezes para 60 dias. E comprando em 5 vezes você tem 90 dias para começar a pagar. E você ainda compra calçados na promoção adulta e infantil com preços de R$ 9,90. A R$ 69,90 à vista ou parcelado. Lojas Daniela faz por você o que ninguém faz. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero que o futuro com certeza abri um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Cicobi. O melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em cicobprevi.com.br Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, clínica médica. Além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia e muito mais. Unidades em Vilhena, Colorado e Cabixi. Ligue e confira. 3-3-2-2-7-9-5-6. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos. O Rondon Cap está entregando cada vez mais prêmios. É muita gente ganhando. E domingo pode ser a sua vez. Tem um Monex no quarto prêmio. E outro no terceiro prêmio. Dois carros. Duas chances de sair acelerando o seu próprio veículo. E mais, 8 mil no bateu na trave. Uma bota pop no segundo. E outra no primeiro prêmio. Além dos giros da sorte. Rondon Cap, uma promoção a Pai Brasil. Faça o bem, que a sorte vem. É a Navan, o careca tá pirado. É a Navan, jogou os preços lá embaixo. Ficou mais fácil aproveitar. Aqui, nós cortamos os preços altos. Tapete para a sala Lisboa, 2x2 e Miguel de 999,90. Por 10 vezes de 69,99. Cortina para a sala com forro, só 59,99. Toda loja em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Na próxima semana inaugura a loja Van de número 122 em Mojimirim, São Paulo. Já parou para pensar quantos momentos você perderia se viesse a faltar na sua família? Semana do Coração RD Farma. De 11 a 17 de março. Uma semana inteira para cuidar da saúde do seu coração. E voltamos com o nosso programa Branca Livre. Você que tá ligado na TV, ela manda a SBT. Pode participar com a gente através do nosso WhatsApp 984-004810. Pode mandar o seu recado, participar conosco. Quero mandar um beijo para a Maria Eduarda, tá ligada no Branca Livre. Obrigado, Maria Eduarda, pelo carinho pela audiência. Mandou aqui para participar com a gente. Obrigado aí. A pessoa deu oi. Oi para você também. Tá a nossa pequena aqui, ó. Mamando e assistindo o Branca Livre. Aqui, ó. Pequena, deitada, assistindo o Branca Livre. Obrigado pelo carinho pela audiência. E eu quero aproveitar também e dizer o seguinte. Nessa sexta-feira agora tem festa no Old Ranch e você não pode ficar de fora. Porque, olha, dá uma olhadinha em quem vai te apresentar no Old Ranch nessa sexta-feira. Avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta secando a segunda garrafa de uísque, tomando sem gelo, toda embriagada e largada. Enquanto ela não chega, avisa que na mesa 12 tem um cara de camisa preta. Não tira ela da cabeça. Hoje os caras pretas temem o porta-mala. É, meu amigo, nessa sexta-feira você não pode perder no Old Ranch e vai ter Manute. E atenção, hoje é o último dia para você ir na conveniência da Brigadeira adquirir o seu ingresso a preço especial. Não deixe para a última hora, passe já ali na conveniência da Brigadeira Eduardo Gomes no Alto Poço Catarinense e adquira seu ingresso tanto pista quanto o ingresso também da área VIP. Não deixe para a última hora porque hoje é o último dia de preços especiais. Quero mandar um alô ali para o Wellington e toda a equipe. Sou eu, o Nisse, sou a sua fã do Setor 19. Oi, eu, Nisse, um beijo para você. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Eu que sou fã, com certeza, do nosso telespectador. Olá, gostaria de fazer uma reclamação. Olá, hoje eu só saio daqui. Quando ela me liga, fecha a conta e o truque você pode ficar. Seu garçom, eu já te incomodei. Ele me liga, fecha a conta e o truque você pode ficar. É, eu não sei aqui do rapaz, mandou recado, não entendi. Só te peço, fecha a conta e o truque você pode ficar. Olá, gostaria de fazer uma reclamação. Esse rapaz disse que conseguiu meu número em um programa de TV. Só tenho vocês. Eu não sei quem passou meu contato para ele, se ele trabalha aí ou amigo de alguém daí. Sinceramente, achei muito chato que tenha mandado mensagem. Detalhe, pelo que falou, não foi só comigo que ele conversou. Acredito que temos que respeitar o espaço do outro. Pois se não conhecemos, logo não sabemos se vamos ou não causar transtorno em um relacionamento ou até mesmo estar importunando alguém. Aí o rapaz, na verdade, é porque vê os números de telefone, aí acaba achando que tem que entrar em contato com as meninas que são bonitas. Vamos respeitar o próximo, que independente de qualquer coisa, as pessoas têm que ser respeitadas. Está ok? Está aí a nossa telespectadora, então, registrando a indignação dela. O rapaz foi um avião aí na história. A Caterina e Luísa, queremos pizza da melhor pizzaria. Está aqui a Caterina e Luísa. Olha só que coisa mais linda. Ligada no Bronca. Obrigado, Caterina, pelo carinho e pela audiência. Oi, Elton, sou Franciele Salvador, estou ligada no programa. Obrigado, Franciele, pelo carinho e pela audiência. Olá, sou a Cristina do Cristo Rei, gostaria de ganhar o ingresso do Manute, pois é meu aniversário e queria muito poder ir lá. Não tem ingresso ainda, quem sabe se o Elton está acompanhando o programa. Ô, Elton, a galera está pedindo ingresso, Elton. Amo assistir, quero muito ganhar, muito bom o programa. Bom demais, sou a Gabriele, estou assistindo o Bronca. Obrigado, Gabriele, pelo carinho e pela audiência, ligada no nosso programa Bronca Livre. Tem mais gente participando aqui conosco. Oi, me manda um oi. Sou do setor 17. Nunca ganhei um oi de vocês. Sou a Tainara, estou assistindo. Oi, Tainara, um beijo para você. Obrigado pelo carinho e pela audiência, ligadinha lá no nosso Bronca. Daqui a pouco nós vamos continuando lendo os recados, só que antes eu quero passar um recado para você. Aqui no Parque Shop Vilhena você conta com sabor e saúde. Isso mesmo, é alimentação saudável para você. Confira. Sabor e saúde. Alimentos saudáveis, naturais, funcionais e o melhor, não abrimos mão do sabor. A base para uma vida feliz é uma alimentação saudável. E aqui você encontra um cadáfio completo. Açaí na tigela, energéticos de açaí, saladas de frutas, sucos, lanches naturais, crepes doces e salgados, batata recheada, waffles e caipirinhas preparadas com frutas variadas. Viu só? Aqui o que é saudável também é gostoso. Escolha uma vida mais saudável. Sabor e saúde no Parque Shopping Vilhena. Escolha uma vida mais saudável. Escolha com certeza sabor e saúde. E por falar no Parque Shopping Vilhena, ele está sempre de portas abertas para lhe atender de segunda a segunda. Você é nosso convidado para comprar, se alimentar e se divertir aqui no Parque Shopping Vilhena. Parque Shopping Vilhena. Um lugar feito para comprar. Aqui você encontra as melhores lojas e opções para presentear. Traga sua família e conheça nossas opções em presentes e com a comodidade de nosso horário de atendimento. Esqueceu o presente do amigo? Não se preocupe, estamos aqui abertos com as melhores opções. Pensou em comprar? Visite nossas lojas aqui no Parque Shopping Vilhena, porque aqui você é bem-vindo. Parque Shopping Vilhena. Feito para você. Parque Shopping Vilhena. Parque Shopping Vilhena, com certeza, onde você pode presentear. Agora nós vamos começar o nosso bronca. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar dela, que nasceu na nossa cidade de Vilhena e tem crescido e tomado mercado, não só do estado de Rondônia, do Acre e também do Mato Grosso. Pela primeira vez na história, a Cicobi Credit Sul comemora recordes históricos de lucratividade. Ou seja, é uma cooperativa da nossa cidade de Vilhena, tomando três estados. Confira como foi a pré-assembleia em Sapezal. A integração com a comunidade é um dos grandes diferenciais que a cooperativa Cicobi oferece. Também tem o objetivo de buscar o melhor para o cooperado, que são considerados sócios do negócio. Por esse motivo, é promovido todo ano assembleias nas cidades onde tem agências. Em torno de 195 convidados e cooperados marcaram presença na quinta assembleia da cooperativa Cicobi em Sapezal, Mato Grosso. A expectativa é grande para o próximo ano, mas o momento é específico para esclarecer o percentual de crescimento no ano que passou. A agência em Sapezal, Mato Grosso, foi inaugurada há pouco tempo. E segundo Roverson, que é um cooperado, o Cicobi veio para complementar o que estava faltando na região. Ele também fala da importância de participar das assembleias. Acho que nós ficamos gratos pela diretoria hoje da Credit Sul de vir para a nossa cidade. Porque nós temos aqui a Cicred, que é uma outra cooperativa. E a Cicobi veio para complementar o que estava faltando para a cidade. E assim, participando da assembleia, a gente vai ter realmente a clareza de que realmente o nosso dinheiro está sendo aplicado e bem aplicado conforme o resultado que vem sendo demonstrado para nós. E para maior interagir com o cooperado e facilitar a transação, o Cicobi também vem investindo cada vez mais na tecnologia. Nós estamos conseguindo fazer parte de um grupo seleto de instituições financeiras no país que tem desenvolvido novas tecnologias para que nós melhoramos interagir com o nosso cooperado. Mais de 70% são por telefone e canal digital, que seriam os computadores. E nós temos o nosso app, o nosso aplicativo para o mobile, que é eleito o sexto ano seguido como um dos melhores do país. Então nós temos um aplicativo que a gente chama de muito amigável. Ele funciona muito fácil, é a melhor avaliação das lojas de app, tanto do iOS quanto do Android. Outro investimento de muita relevância é a construção de um hospital em Vilhena, que é considerado a maior ação social feita pela cooperativa. Ele será repassado para uma grande parceira, a Unimed, que ficará responsável pela administração. O Cicobi tem se consolidado como o maior sistema de cooperativa do Brasil. Hoje, com mais de 104 bilhões em ativos, vem se expandindo cada vez mais. Para você ter uma ideia, nós levamos 15 anos para ter 450 milhões de ativos. Em um único ano, 2018, nós crescemos 450 milhões. Passamos da casa de um bilhão e, assim, crescemos a carteira de crédito 56%. Estamos emprestando mais de um bilhão de reais para os nossos cooperados, fomentando negócios em toda essa região e agora expandindo também, Késar. Nós estamos em várias cidades do Mato Grosso, abriremos novas agências. Em Cáceres, agora, no primeiro semestre. No segundo semestre, no inicinho dele, uma nova agência em Cuiabá, no alto do CPA. E vamos construir mais uma agência em Campo Novo dos Paracis. Se Deus quiser, no ano que vem, chegamos a Sinop. Parabéns a Cicobi Credo Sul, que é uma cooperativa aqui da nossa cidade de Vilhena, fundada por 30 empresários, pecuaristas aqui da nossa cidade e hoje tem colhido recordes históricos. Com certeza, a Vilhena é o nosso potencial crescendo cada vez mais. Vamos continuando o nosso bronca. Agora, eu quero passar um recado para você alimentar-se aqui no Parque Shopping Vilhena, na comida, na melhor comida com tempero de casa, você conta com sugestão do chefe. Confira. Nada melhor do que comer aquela comida com tempero de casa. Você encontra esta delícia no sugestão do chefe. A comida tem o tempero de casa com assinatura do chefe Pedro Bagatoli. Todos os dias, na hora do seu almoço, você conta com um delicioso buffet por quilo. E nos finais de semana e feriados, você conta com o tradicional churrasco. Não pode faltar aos sábados a feijoada e aos domingos uma deliciosa e tradicional paeja. Já à noite, venha saborear nossos petiscos e o tradicional caldo. Sugestão do chefe. Tempero de casa. Sempre servindo o melhor para o seu almoço e jantar no Parque Shopping Vilhena. E para você que quer presentear a Fênix Presentes e Variedades, tem um presente ideal para você presentear aquela pessoa que você mais gosta. Paulo Portela esteve na Fênix. Traz o recado. Olha, quando você de casa me vê nesses corredores aqui, você já sabe que eu estou na loja mais completa de presentes e variedades da cidade. É claro, gente. Estou aqui na Fênix Presentes e Variedades e vim trazer mais novidades e ofertas para você. Confere. E olha só, pessoal. Acabaram de chegar lindos chaveiros de ursinhos. Olha, um mais lindo que o outro a partir de R$ 5,00. Não acabou. Sabe os cavalinhos do futebol? Você encontra aqui vários times para você aproveitar apenas R$ 58,00. E sem contar que tem ursos de pelúcia grande para você presentear a pessoa que você gosta. Vem para a Fênix. E atenção, mulheres. Olha só. Acabou de chegar uma linha completa de maquiagens e perfumaria também, tá? Toda a linha do Boticário e maquiagens você encontra aqui. Não perca tempo. Venha já para a Fênix Presentes e Variedades. Para você que estava procurando, não precisa mais. É aqui na Fênix que você vai encontrar o seu smartwatch. É isso mesmo. Relógios super modernos que você controla tudo o seu corpo através de um toque. Então, meus amigos, é fã de tecnologia e modernidade? Venha já para a Fênix Presentes e Variedades. Fênix Presentes e Variedades. Você que está ligado no Bronca, dá uma passada na Fênix Variedades e Presentes. Parabéns, Elton. Parabéns pelo ótimo programa. Nossa equipe da Barbearia One estamos ligados em você. Obrigado ao pessoal que está ligado lá da Barbearia pelo carinho e pela audiência. Você que está acompanhando o nosso Bronca pode participar com a gente. Nosso WhatsApp é 984-004810. Oi, bom dia. Gostaria de concorrer a ingresso. O pessoal que está acompanhando o Bronca não tem ingresso não, viu gente? Vamos ver se o Elton vai tocar o coração do Elton lá e enviar os ingressos para a gente sortear. Grande parceiro nosso Elton lá da casa World Ranch. É na sexta-feira, meu amigo. É show do Manute. Oi, boa tarde. Estou vendendo uma data no bairro Assocete próximo ao mercado. Eu quero nela 16 mil. Chama no WhatsApp aí, ó. O telefone é o 99219-4646. Quer comprar um terreno lá na Assocete? É só encontrar. Boa tarde. Mando um abraço para vocês aí. Gosto muito do programa. Quero que vocês mandem um abraço para a minha cunhada, Claudilene. Ela está recém-casada. Está de lua de mel. Abraço. Sempre estou por dentro de tudo aí. Valeu, Claudilene. A Claudilene está em lua de mel, né? Está aí, casada, recém-casada. Luciane também está em lua de mel, né, Luciane? Parabéns pelo seu trabalho, Cleberson. Obrigado, Cleberson, pelo carinho e pela audiência. Tem mais gente aqui. A nossa telespectadora do Alphaville diz que está aqui, ó. Elton, boa tarde. Leia as minhas mensagens. O Paulo não leu, ok? De ontem. É a Helena. É a questão dos terrenos abandonados que estão aí entregues ao Matagal. E ela deu a opinião dela, a Helena do Alphaville. Obrigado, Helena. Vamos mandar o áudio dela aqui, ó. Paulo, boa tarde. Eu sou a Helena do Alphaville. É isso aí. Se o prefeito tomasse o terreno da pessoa que não cuida, ah, isso aí se resolveria no estalo. Tá. Agora eu quero te falar o seguinte. Você esqueceu de ler a mensagem do aniversário da minha neta, que foi ontem. A foto dela está aí. Por favor, faça isso, tá? Tenha uma boa tarde, tudo de bom. Felicidade, tchau. Tá aí a nossa telespectadora cobrando. O aniversário foi da Raniele. Então, Raniele, tá aí. Parabéns, Raniele. Mesmo atrasado, obrigado pelo carinho, pela audiência, Raniele e toda a família dela. É pra Thaís do bairro São José. Tá aí, uma foto, tá aí a foto no ar. Thaís do bairro São José, obrigado pelo carinho, pela audiência. Ela é bailarina, tirou a foto ali na hora que estava a matéria no programa da Raquel. Boa tarde, sou a Cristiane Oliveira, Jardim Primavera. Estou ligadinha no Bronca. Obrigado aí, Cristiane, pelo carinho, pela audiência, acompanhando o nosso Bronca. Eu assisto todos os dias. Bom dia, Elton. Aqui é a Daiane. Estamos ligadinhas na programação. Quero participar do sorteio. Manda beijos. Bom dia, quero fazer uma reclamação. Do Hospital Regional, tá uma pouca vergonha, falta de respeito com os pacientes. Tinha uma enfermeira ontem pra atender aquele monte de gente. Uma mãe chegou com uma criança com febre. Só foi atendido primeiro porque estava com febre alta. Meu nome é Daiane, do Setor 8. Não quero trabalhar. Se não quer trabalhar, dá espaço pra quem precisa. Assista o programa todos os dias. A Bronca dela em relação ao Hospital Regional, atendimento do Hospital Regional. Boa tarde, meu amigo. Parabéns pelo seu programa. Nós estamos aqui de... 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 Aguinaldo. Deve ser que essas empresas de ônibus, indignados, né? Com essas empresas de ônibus, com olhos tudo se quebrando. A gente já reclamou das outras vezes. Você ajudou nós aí, só que eles. O que eles fizeram? Eles trocaram as cortinas dos ônibus, jogaram a tinta nos ônibus, escreveram o Biazoto e colocaram os mesmos ônibus para rodar, certo? Colocaram menos homens para rodar, tudo quebrado na estrada, quebrando barra de direção, capotando com ônibus para 40 passageiros com 67. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. A gente votou no japonês para ver se melhorava e está pior. Parece que ele está... É... Que vem para as crianças, está investindo lá. Não sei se suspeito. Isso não vale, gente. Cuidado com algumas suposições, tá? É... Ele está fingindo que é igual o Lula, segue surdo e mudo. A questão dos ônibus aí é um assunto delicado, né? Porque nós pagamos por ônibus lá no edital de licitação, são ônibus de primeira. Aí quando vai ver na prática, os ônibus não são de primeira, né? Aí fica também o convite ao Ministério Público, a parte que cuida da curadoria, que cuida da administração e improbidade pública, poderia enviar de vez em quando uns infiltrados para andar nos ônibus da nossa cidade e transportam os nossos alunos. Saber se está tudo dentro do que o edital de licitação previa. Porque nós sabemos que o ônibus segue o rito de um edital. Se a Prefeitura está sendo ineficaz na fiscalização, está na hora do Ministério Público agir, pois trata-se de coletividade. E a coletividade que nós estamos falando são vidas, são crianças. Vamos continuar acompanhando de perto, mas está aí o nosso telespectador registrando a reclamação. Vamos continuando aqui. Elton, quero ganhar uma pizza. Manda um beijo para o meu filho. Lan... Que nome é esse, minha filha? Lanlovitch. Isso é um nome diferentíssimo, né? Oi, Elton, aqui é o Uri Nelson, do Barão do Melgaço. Estou ligadinho aqui no Bronca Livre. Obrigado, Uri Nelson, pelo carinho pela audiência, o pessoal participando conosco. Eu vou fazer o seguinte, já que está todo mundo pedindo uma pizza, estou ligada no Bronca Livre. Assisto todos os dias. Pessoal do bairro Cristo Rei, quero ganhar o ingresso. Gente do céu, não tem ingresso do Cristo Rei ainda não, não tem ingresso. Atenção, Elton! A galera quer ingresso para o Manute. A galera quer ingresso. Eu vou fazer o seguinte, olha, se você não me segue no meu Instagram, segue lá no meu Instagram, tá? É Elton Baby Tempur. É só você seguir lá o meu Instagram. Esse aqui não é o meu, vamos lá. É só você seguir meu Instagram. Tem uma foto lá. Vou fazer a foto. Porque a menina lá da Lojas Daniela perguntou qual seria a próxima foto que eu ia postar. Então eu vou postar uma foto aqui, já postei na verdade, é um TBT a foto. Tá? De quinta-feira. É essa foto aqui, ó. Vai lá no meu Instagram, segue meu Instagram, valendo pizza. O primeiro que acertar aonde eu estou nesta foto, tá? É uma foto TBT. É só você olhar lá as fotos TBTs. É a primeira foto TBT, tá? Aonde eu estou nessa foto, o primeiro que acertar e responder aqui no 984-004810 vai ganhar a pizza. Eu vou para um rápido intervalo comercial e já já eu volto com o Bronca Livre. Super Pizza Domênico não é simplesmente uma pizza. Ela é feita com ingredientes nobres. Uma deliciosa massa sob medida, fina e crocante. E com a borda recheada, que impressiona só de olhar. Tenha o prazer de comer uma pizza na Pizzaria Domênico. Ou peça pelo telefone 3322-7325. Ou pelo nosso aplicativo Pizzaria Domênico. A melhor pizzaria da cidade. Já imaginou você comprar um carro zero quilômetro na hora de buscar? Levar dois carros por preço de um? Pois é. Na Interface Net é assim. Você contrata 10 megas de fibra ótica e a Interface instala 20. Contrata 20? A Interface instala 40. Contrata 50? A Interface instala 100 megas pra você. É tudo em dobro. Fique atento na disponibilidade dos locais. Vem pra Interface e aproveite. Telefone 3321-1253. Interface Net. Fênix presentes e variedades. Eletroeletrônicos. Carregadores, fones, bonés, óculos de sol. Maquiagens e revendedor de produtos do Boticário. As novidades e tecnologias que você procura em um só lugar. Fênix presentes. Na Avenida Melvin Jones, em frente à Escola Cristo Rei. Fone 3322-3093. Fênix presentes e variedades. Agora você tem um tratamento dentário diferente com o dentista da família. Com os serviços de aparelhos fixos e removíveis. Tratamento de canal e gengiva. Clareamento, limpeza, raio-x, estética, próteses, cirurgias em geral. E restauração-obturação. Dentista da família. Atendendo na Avenida Major Amarante. 3232 Sala 1. Centro. Fone 3321-3780. Sabor e saúde. Alimentos saudáveis, naturais, funcionais e o melhor. Não abrimos mão do sabor. A base para uma vida feliz é uma alimentação saudável. E aqui você encontra um cadáfio completo. Açaí na tigela, energéticos de açaí, saladas de frutas, sucos, lanches naturais, crepes doces e salgados, batata recheada, waffles e caipirinhas preparadas com frutas variadas. Viu só? Aqui o que é saudável também é gostoso. Escolha uma vida mais saudável. Sabor e saúde. No Parque Shopping Vilhena. Chegou a poupança premiada Cicobi 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de 200 reais, você concorre a prêmios de até 200 mil reais em dinheiro. Além de carros, motos e kits Casanova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Cicobi, faça parte! A Castor é uma marca que investe em estudos e inovações para proporcionar a você conforto e bem-estar. É uma marca com mais de 50 anos de tradição no mercado, que pode te oferecer um sono reparador em um único produto. As molas utilizadas pela Castor são molas Pocket, exclusivas no Brasil com a tecnologia suíça. É por isso que eu escolho o Castor, um sonho de colchão. Aqui na Exclusiva Colchões, você encontra os melhores produtos Castor, com os menores preços e melhores formas de pagamento. Exclusiva Colchões, Avenida Paraná, bairro Alto Alegre, 3321-2029. Prepare-se, vem aí uma festa diferente de tudo o que você já viu. O que era bom, ficou ainda melhor. Nova estrutura, as melhores atrações na arena. Satisfação em realizar um dos melhores rodeios da região. Décima edição, rodeio Oba-Oba. Oba-Oba. Vilhena nunca viu nada igual. Aguardem. Já parou pra pensar quantos momentos você perderia se viesse a faltar na sua família? Semana do Coração RD Pharma. De 11 a 17 de março. Uma semana inteira para cuidar da saúde do seu coração. A Amanda do SBT é maravilhada. E voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Você que está ligado na TV, a Amanda SBT, canal 11.1, pode participar com a gente. Nosso WhatsApp é 984004810. Você que está acompanhando o programa, já participando conosco. Desculpa, pensei que estava sorteando o ingresso. Ainda não, gente. Eu não sorteando o ingresso. O Eliton do Oba-Oba não... O Eliton do Old ainda não enviou pra gente. Bom dia, bom trabalho. O que é esse monte de comida aqui? Sou o Josivaldo. Que Deus abençoe vocês. Que monte de comida é essa, Josivaldo? Obrigado aí pelo carinho, pela audiência e pela vontade, né? É... A Claudilene, ela está agradecendo aqui o recado que nós mandamos pra ela. Bom dia. Por favor, repete o número do telefone e a venda do terreno da Assocete. Pessoal ali depois, se puder, dá o retorno. Essa distribuidora de gasolina sai mesmo em Vilhena. Será que agora pagamos mais barato? Distribuidora de combustível? Não estou sabendo de nada não, viu, gente? Não estou sabendo de nada não. Vamos lá, continua nosso programa. Bom dia, quero ganhar a sandália. Tomara que o terreno é demais, está doido? Mais um prazo pra limpar seria ótimo. Depois desse prazo, multa. Questão da limpeza dos terrenos abandonados. Opa, abraço pra Carla. Está no sofá folgada. Atenção, Carla, está aí no sofá. Boa tarde, venda um terreno no bairro Assocete no valor de 16 mil. Fica a 800 metros da faculdade Unesc. O telefone é o 984-512307. 984-512307. A Maria Eduarda, ela é mais uma amiga dela. Está aí, obrigado Maria Eduarda e amiga. Boa tarde, manda um beijo pra minha esposa Cassie. Te amo, um abraço a todos. É o Matheus aqui. Oi Cassie. Aí o Matheus mandando um abraço pra você, dizendo que ama muito você. Tá ok? Bom dia, alguém sabe o telefone? Não sabemos. Você é demais, obrigada. É a Helena lá da Alphaville. Obrigada Helena pelo carinho pela audiência. Um beijo pra você. É Lanlovitch o nome do menino mesmo, viu gente? Lanlovitch. Diferente, mãe. Boa tarde, Elton. Eu quero ganhar o ingresso. É a Leiliane. Gente, não tem ingresso. Ainda não tem ingresso, tá? Olha. Olha, Elton. Desculpa eu falar mais uma vez, deixa eu te falar. No Brasil inteiro, a lei é de ônibus pra rodar 10 anos. Aqui tem ônibus com 35 anos rodando. Agora vê se pode. Transporte coletivo para criança carregar crianças indefesas. Carregar 35. Tem ônibus com 35 anos. Agora o japonês é cego, surdo e mudo. Que ele não enxerga isso daí. Será que ele não vê aqui que esses ônibus não têm condições? Muito obrigado e parabéns pelo seu programa. Tá aí o nosso telespectador registrando a indignação. Antes da gente chamar o recadinho, eu quero chamar a próxima informação. Eu quero falar pra você, tá ligado no Bronca? Olha só que bacana, que legal. Vem aí o Rodeio Oba-Oba. O Rodeio Oba-Oba na verdade vai ser nesse final de semana. De sexta a domingo você não pode perder. A direção alterou a data. Mas o Rodeio acontece o seguinte. Você pega sentido Clube dos Estados, vai reto toda vida que você com certeza vai encontrar o Rodeio Oba-Oba. É nessa sexta-feira que começa essa grande festa, grande festa do Rodeio aqui na cidade. Rodeio Oba-Oba pra você. Vamos continuando o nosso Bronca. Agora nós vamos trazer a informação. O nosso telespectador fez uma reportagem, é isso? E mandou pra gente? Mostrou vários pontos críticos da nossa cidade? Bom, quando eu entrei na televisão, foi me dado uma oportunidade, pois eu não tinha experiência. Eu tava começando a querer entrar no mercado de trabalho. E o Elton, junto com o Paulo, confiaram em mim e confiaram nos demais colegas de equipe para me treinar, para que eu pudesse aprender e me tornar um profissional qualificado para emprego. E tudo isso eu tenho a agradecer ao Elton, claro, pois sem ele, essa oportunidade e todo esse conhecimento que eu adquiri até então não teria acontecido na minha vida, juntamente com o agradecimento por essa oportunidade que ele me deu há oito meses atrás. Boa tarde, Elton. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Espero que o seu universitário tenha sido maravilhoso. E se você achou que a gente ia esquecer de você, você tá errado, a gente não esqueceu. A gente só queria desejar para você muita felicidade, muita saúde, muita paz. Que Deus continue te iluminando e que você continue sendo esse ser humano maravilhoso que você é e que todos nós admiramos. Muito mais que um chefe para essas pessoas aqui dentro, acredito que você é um exemplo de ser humano, um exemplo de pessoa para cada um aqui. Queria agradecer toda a confiança que você tem nessa equipe, que é uma equipe grande, que é uma equipe que se esforça muito para a STV. E eu queria muito, muito, muito te parabenizar pelo seu dia e que tudo de muito especial aconteça para você sempre. Parabéns! Parabéns, Elton, pelo seu aniversário. Que essa data se repita muitas e muitas vezes. Mas eu não quero te parabenizar apenas pelo seu aniversário, não. Quero te parabenizar pela pessoa, pelo ser humano fantástico que você é. Quero que Deus abençoe muito a tua vida, a tua família. Desejar toda a sorte de bênção para você. E te agradecer por me deixar fazer parte dessa família tão bonita que se chama TV Alamanda. Parabéns! Oi, Elton. Bom, tirei uns tempinhos, minutinhos aqui do meu dia para te parabenizar. Uma maneira de demonstrar o carinho e o respeito que eu tenho por você, viu? Quero te desejar feliz aniversário, muitos anos de vida, sucesso e que Deus venha realizar todos os desejos do seu coração, viu? Que todos os seus objetivos sejam alcançados e que você continue com essa fé inabalável que você tem. Feliz aniversário! Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar meu pai também, porque, olha, o meu pai faz aniversário no mesmo dia que você, Elton. Olha que maravilha! E ele assiste você, viu? Pai, feliz aniversário para você também. Que Deus venha te abençoar. E, olha, eu desejo muitos e muitos anos de vida e eu amo o Senhor, viu? Feliz aniversário, Elton. Feliz aniversário, pai. Parabéns! Oi, Elton. Eu estou passando para te desejar um feliz aniversário, que essa data seja comemorada por muitos anos e que a cada um deles você seja mais feliz. Parabéns! Hoje pela manhã eu mandei uma mensagem de fé para ele, além dos parabéns. Creio que ele deve ter visto. Foi uma mensagem bíblica que fala que o aniversário da gente é um presente de Deus, do nosso nascimento. E que eu creio que a cada vez que a gente passa uma data, um aprendizado, é um ciclo de vida novo que se passa. Nesse... revelar a sua idade agora, Elton, nesses 36 anos que você completou, eu desejo a você muita paz, muita saúde, muita felicidade na sua vida. continue sendo essa pessoa que você é, esse chefe. Creio que quando eu entrei aqui, entrei como vendedor, você me deu a oportunidade de crescer. Hoje eu estou na direção de Twitter. Creio que você não daria essa responsabilidade se você não acreditasse em mim. Agradeço muito por ter acreditado e a cada momento que se passa, eu aceito mais a responsabilidade que eu tenho. Porque ter responsabilidade de levar a qualidade e manter a TV no ar é algo que é 24 horas por dia. Qualquer problema que der, a gente está disposto, a gente está aqui para poder fazer sempre o melhor. E se você não tivesse me dado essa chance, hoje eu não estaria aqui. Então agradeço a você e ao restante da equipe por ser sempre as pessoas que a gente pode contar que são realmente parceiros. Bom, feliz aniversário, Elton, e eu quero começar te parabenizando por essa pessoa incrível que você é e também pelo profissional que vem crescendo a cada dia a mais. Obrigada por muitas vezes puxar a nossa orelha, ver os nossos erros, mas também parabéns por ver nossas qualidades. Eu sempre falo para todo mundo que eu prefiro quando o meu chefe está na TV. Muita gente não acredita, mas quando você está por perto, tudo flui melhor, você traz tranquilidade e positividade. Então parabéns por ser essa pessoa que você é. Oi, Elton. Eu vim te desejar meus parabéns e te pedir que Deus continue abençoando sua vida e que você continue sendo essa pessoa determinada e guerreiro que você é, né? E para mim é um privilégio ter você assim como patrão. E eu quero te agradecer pela oportunidade que você tem me dado e sempre eu peço a Deus, para Deus abençoar sua vida, sua família e sua empresa, que Deus possa derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida. Meus parabéns. Deus abençoe sua vida. Elton, eu gostaria de te parabenizar pelo seu aniversário e te dizer que você não está apenas ficando mais velho, você está ficando mais experiente. E eu e a equipe, a gente fica muito feliz de trabalhar para você e de ter não apenas um chefe, não apenas um gestor, mas um amigo também, um cara que acompanha a gente diariamente, que está auxiliando a gente no nosso crescimento. Eu acredito que todas as pessoas que trabalham com você são muito felizes e gratas pela oportunidade que me foram dadas. e queria te parabenizar por você ser esse jornalista competente e sempre age com imparcialidade e com verdade na notícia que você passa. E nós estamos muito felizes de fazer parte dessa equipe. Muito, muito obrigado por tudo e parabéns pelo seu dia. Oi, Elton. Nessa data especial, queria te desejar muita felicidade, muito sucesso, alegria, paz. Que Deus te cubra sempre de muitas bênçãos, não só hoje, mas sempre. Obrigada pelo carinho, pelo companheirismo e pela parceria. Feliz aniversário. Elton, olha, hoje é seu aniversário e eu estou passando aqui para desejar para você um feliz aniversário. São 36 anos e 36 anos de muita conquista, muito aprendizado. Em 40 segundos, Elton, é muito pouco tempo para falar de você, de uma pessoa que tem aí menos de 1,80m, mas é tão gigante, é uma pessoa tão humana, que tem um coração tão imenso, uma pessoa cheia de Deus. E para quem não conhece, às vezes não sabe que é aquele cara extrovertido no programa, é um cara tímido, mas é um cara que tem um coração gigante. Eu, como seu funcionário, seu gerente, agora a oportunidade de ser um sócio também seu, eu sou muito grato por Deus ter colocado você, uma pessoa como você, na minha vida. e eu acredito que os demais colaboradores, amigos, conhecidos e familiares tenham o mesmo sentimento de gratidão por você e você é um cara nota 10. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus continue mantendo você, essa pessoa, 100%. Foi! Valeu, pessoal. Obrigado aí pela homenagem. Obrigado pelo vídeo. O aniversário são 36 anos. Eu me morei, na verdade, no sábado, os meus 36 anos. Fico feliz em ver, principalmente, uma equipe grande, ver uma equipe trabalhando, solidificando e fico feliz aí pela mensagem. Muito obrigado a todos aí. 36 anos, vamos lá, né? A gente tem que ficar mais velho. A gente não fica mais velho. Depois dos 20, você não fica velho. Você fica experiente depois dos 20 anos. Essa é a verdade, viu? Muita gente fica preocupada com a idade, mas eu posso dizer que eu estou comemorando meus 36 aí com o auge da minha saúde dos meus 25 anos. Acho que nem quando eu completei 25 anos, eu tinha a saúde que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje e a vivência de vida que eu tenho hoje. Então, obrigado a todos. A galera já está participando aqui conosco, dando os parabéns, tá? Quero agradecer, como sempre, o nosso telespectador, pelo seu carinho, pela sua audiência, principalmente aqui. Oi, Elton. Já começa com bronca aqui. Tenho uma bronca ontem, 10 horas da noite, vindo para a minha casa, aqui no bairro União. Me deparei com um homem que passou na minha frente. Quando eu passei, ele estava na esquina. Não vou nem falar isso daqui, na verdade, né? Ele estava cometendo ato libitinoso, né? Isso, na verdade, é crime, né? Tentado violento ao pudor. Quando eu vi umas pessoas pedir para chamar a polícia, vim andando rápido, com medo dele. Mais à frente, ele estava de novo fazendo a mesma coisa. Ele estava com uma bisprata. Não deu para ver o rosto dele, pois estava de capacete. Estou indignada com essa situação. Ridículo um homem deste. Divulga aí. Pode fazer com outras mulheres. E parabéns para você. Muitos anos de vida. Obrigado aí à nossa telespectadora. Mandando os parabéns. Bom dia. Assisto todos os dias o seu programa. Mando um abraço para o meu irmão Edmar, a minha cunhada Eliane e meus dois sobrinhos. Eles são de Pimenta Bueno. É a Fátima do Cidade Verde. Obrigado, Fátima, pelo carinho e pela audiência. Parabéns, Elton. Que Deus te abençoe. Obrigado à nossa telespectadora. Tem mais gente aqui. Pizza. O pessoal está lá falando da minha foto. Na verdade, gente, não é. A foto, eu tenho que saber onde é que é a foto, tá? Não adianta escrever a hashtag aqui que eu coloquei na foto. Meus parabéns. Que Deus dê muitos anos de vida para você. Gilberto Ferreira, do bairro Jardim Eldorado. Obrigado, pessoal do bairro Jardim Eldorado, pelo carinho e pela audiência. Tem um vídeo aqui também do nosso telespectador. Vamos colocar no ar. Mandou através do WhatsApp 984-004810. Está valendo lá, viu, gente? Segue lá no meu Instagram pessoal. Elton Baby Tencourt. Tem uma foto lá numa igreja. Eu quero saber onde é que eu estou naquela igreja. O primeiro que responder corretamente vai ganhar uma pizza, tá ok? Vamos lá. Tenha uma ótima tarde aí. Abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu aniversário. Agradeço por essa oportunidade também de estar aqui para te dizer que Deus ilumina você, a sua família, o seu trabalho. Que Deus prospere cada vez mais no seu trabalho, no seu programa. Estou aqui sempre assistindo o programa de vocês. Deus abençoe e fica essa pequena palavra, essa pequena mensagem do Josivaldo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e tenham uma ótima tarde de trabalho. Obrigado, Josivaldo, pelas palavras. Com certeza que Deus abençoe. Amém? Com certeza a todos nós. Eu digo sempre, todo dia que eu levanto, pela manhã faço minha oração devacional. Eu entrego meu dia ao Senhor. Eu me humilho diante aos seus pés e reconheço a minha pequenez diante dele. Esse é meu pedido todos os dias de manhã, ao levantar e ler o meu Salmo 91. Eu leio todos os dias o meu Salmo 91 e leio principalmente a reflexão bíblica do Evangelho do dia. Depois eu leio o Salmo 121, porque é no sufoco, o socorro vem sempre do Senhor. Depois disso, encerro minha oração, entregando o meu dia nas mãos do Senhor. E que mesmo as tristezas que acontecem durante o dia, é uma mensagem de Deus para que a gente aprenda algo com isso. Que a vida da gente é um eterno aprendizado. Tá certo? Vamos continuando o nosso bronca. Tem mais gente participando aqui, mandando parabéns. Elton, muitas felicidades. Faz uma mega festa e convida seus telespectadores. Eu vou ter que fazer uma festa. Tem mais vídeo aí? Então coloca aí no ar para a gente ver. E aí meu amigão, Elton Bittencourt. Olha, nessa data, há um ano atrás eu estava aqui parabéns a você. E agora novamente eu te desejo um feliz aniversário. Que esse ano seja repleto de coisas boas na sua vida. Que seus sonhos se tornem sonhos reais. Tudo bom? E é isso que aqui a Meio de Confecções deseja a você, que é essa pessoa iluminada por Deus. Muitas, muitas felicidades nesse dia e em todos os dias da sua vida. Parabéns. Muitos anos de vida que Deus te abençoe. É isso aí. Quero voo. É verdade. Fala meu amigo Elton. Beleza meu velho? Então 36 anos, hein cara? Poxa, eu pude conviver um pouquinho com você. Te conheci há muitos anos atrás. Nunca tive a oportunidade de poder ter um convívio muito grande com você. Mas nos tempos pra cá, a gente acabou tendo bastante convívio. E você se mostrou ser uma pessoa muito verdadeira, muito sincera, muito humilde, né? E muito amigo, cara. E tem uma determinação. E quando você coloca algo na cabeça, você vai até o final, né? Corre atrás dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. E isso acabou sendo muito favorável pra mim. E eu acabei usando isso a meu favor também. Então você acabou se tornando um exemplo pra mim de como correr atrás dos seus sonhos. De como fazer acontecer suas metas, seus objetivos. E hoje eu estou aqui, eu vivendo também o meu sonho. Correndo atrás do meu espaço, né? Assim como você fez e está fazendo e está influenciando muita gente. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pela pessoa que você é. Tamo junto. Forte abraço. Vida longa a você, meu velho. Vê com Deus. Forte abraço. Fala Elton, beleza? Passando aqui pra te desejar feliz aniversário. Que Deus abençoe você muito aí, cara. Tenha muita felicidade na sua vida. Em todas as áreas que você desenvolver aí. Beleza? E lembrando que no próximo treino são 36 espros pra comemorar, beleza? Valeu. Abraço. Boa tarde, Elton. Feliz aniversário. Tudo de bom. Muita paz. Muita alegria. Muito amor. Você continue sendo essa pessoa maravilhosa, viu? Estamos juntos no que precisar. Um abraço. Passando pra desejar um feliz aniversário pro nosso amigo Elton, aí do SBT TV Alamanda. Grande parceiro do Old Ranch. Meu amigo, que você continue sendo essa pessoa especial e parceiro, né? E a gente tá aqui sempre pra somar com você. Feliz aniversário e tudo de bom aí pra você e toda a sua equipe. Um abraço. Elton, meu amor, eu tô sabendo que sábado é o seu happy birthday to you. Já foi, já foi. Ah, já foi? Não tem problema porque... Hoje a festa é sua. Hoje a festa... Ó, eu amo muito você, o que você fez comigo, de me levar pra conhecer a Bolívia e o Brasil no mesmo rio. Eu saí toda emborrachada, toda comida. Eu amei, eu te amo muito. E eu quero desejar toda a saúde e sorte, porque sucesso você já tem, meu amor. Porque você é lindo, maravilhoso e eu te amo. Um beijo da sua namorada. Esse grande personagem, principalmente grande pessoa, o Thiago Barnabel, um cara fantástico. Nós tivemos a felicidade de trazer no aniversário da TV Ela Manda e conhecer pessoalmente. Ali tá o Andinho e principalmente o Bruno Viana. O Andinho, um cara que me auxiliou muito no meu processo, principalmente de emagrecimento, de fortalecimento muscular. Foi meu personal durante quase três meses aí. Hoje vivendo os sonhos dele lá em Santa Catarina. Bruno Viana não dá não, meu amigo. Eu tô 36, não dá não. Malemar, cinco, seis, já tá, já estamos chegando no sexto, já tá bom já, tá? Depois, quem sabe, daqui uns 15, 20 anos, nós não conseguimos mudar essa situação, tá ok? Sim, rapaz, tranquilo. Pronto. Vamos interromper isso aqui, parar com a bronca aqui, essa choradeira dos 36 e não sei o que. Não, chorando, não tem ninguém chorando não. Então tá bom. Chorando é coisa de velho, Raquel. O cara é duro na queda, rapaz. Ele me chamou de velho hoje, de velha hoje. Não, claro, Raquel, quando você fala a referência da idade, Raquel, ela vem justamente quando a gente fala assim, nossa, eu lembro de você desde pequeno. É velho. Descobri que o nosso novo colaborador conhece o menino desde que eu nasceu. Inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu, o Matheus, parabéns ao Matheus. É, 9 de março. Ah, então fica dele, vem pra cá também, Matheus. Todas as pessoas iluminadas nascem no dia 9 de março. Não, todas as pessoas iluminadas nascem em março. O dia 28 também. Vamos corrigir. Março é o mês das pessoas mais bonitas da televisão vilenense. Com certeza. Acho que da televisão rondoniense. Com certeza. Não sei não, mas tá bom. É. Mas olha, o pessoal trouxe aqui humildemente um bolinho pra você, pra gente compartilhar um pouquinho também da alegria, da satisfação de termos você como nosso diretor geral, a pessoa que sempre nos estimula a buscar fazer mais e melhor por essa pessoa que tá ali ou do outro lado da tela, que é você, telespectador. Então a gente faz questão de compartilhar um pouquinho dessa festa com o nosso telespectador também, que nos brinda todos os dias com carinho, com credibilidade e faz o nosso trabalho valer a pena. né, Elton? Então, cadê o resto da galera que vai vir? Ou um adversariante, vem aqui também pro pessoal te conhecer. O outro adversariante. O povo vai vir agora que o menino é um homem barbado e que eu conheço desde que nasceu. Aí, ó, gente, ó, esse menino aqui de barba, esse menino aqui, de barba, ele vai estar trabalhando já, porque é um menino que trabalha trabalhando já. Esse menino aqui, ó, a Raquel conhece ele desde pequeno, quer dizer que ela é o quê? Velha. Experiente. Não tem, é velha. Você acha que eu sou velha? É. Sinceramente? É. Ai, meu Deus. É, não tem jeito, Raquel. Gente, a Raquel, na verdade, ela tá tirando sarro, eu tô fazendo 35, mas a Raquel faz 35, tá coladinha ali. Não é verdade? Não, ele tá mudando a minha idade, mas eu não preciso contar pra galera casar. Ela fez 35 dia 2 de março. Dia 3? Dia 3. 35. A idade e a data, ele é ruim. Tá. E agora fazendo? Agora a gente vai te pôr numa situação aqui. Você sabe que você abriu a casa dos 36, né? Vamos pro bolo? Poxa, eu tô com fome. Vamos pro bolo? Tô até aqui, até agora aqui esperando esse bolo. Hum. Aí você vai ter que cortar o seu bolo. Não tem aquela história tradicional, o primeiro pedaço do bolo vai pra quem? Aí você oferece aí pra quem você oferecer o primeiro pedaço. Gente, ele tá destruindo o bolo tão lindo. Não, mas o bolo redondo não tem que primeiro cortar assim? É, mas você corta assim, ó, então tá tudo certo. Ah, mas aí vocês querem que o senso de direção seja tão grande. Não, já tá bom aqui. Olha o zoom nesse corte fantástico aqui nesse bolo. Cadê o negócio pra tirar o bolo daqui, gente? Cadê o pratinho? Cadê o pratinho? Mas é, ele faltou o pratinho aqui, não dá pra tirar na mão. Rapaz. O ouro branco vai ficar comigo, porque tem... a Raquel gosta do ouro branco, o Paulo gosta do ouro branco, quem mais brigou pelo ouro branco naquele dia na caixa? Na verdade, tinha vários bolos lá, né? Eu escolhi esse daqui porque o ouro... Não puxa saco desse jeito que vai ficar feio. É valioso, né? Sério. É, não puxa saco desse jeito que vai ficar feio. Vai. Ah, então eu escolhi porque só tinha esse mesmo. Então tá, melhor. Melhor. Eu tinha disponível. Aham, melhor. Não puxa saco desse jeito ao vivo assim, não. Não vai ficar legal. Então tá bom, então tá bom. Mas é porque é algo valioso e se simboliza. E você é branco igual ao Palmito, né? Então, ouro branco. E de onde é o bolo? De Vilhena. Não é cliente nosso? Eu não sei. Olha, o primeiro meu, o primeiro pedaço de bolo, na verdade, eu quero... a minha primeira fatia, eu quero desejar principalmente aos nossos telespectadores, deles, esse pedaço de bolo, porque sem o nosso telespectador da TV Alamanda, nossa TV não era o que nós somos. Sem o nosso telespectador, nós não teríamos a audiência que nós temos. Sem o nosso telespectador, nós não teríamos uma equipe tão grande como essa, porque através da audiência que vocês nos dão, é que nós conseguimos ter os nossos parceiros, que é que investem nessa televisão e faz com que a gente tenha toda essa equipe. São hoje 13... 14. 14 funcionários, 14 colaboradores que nós temos aqui hoje dentro dessa estrutura... Está chegando mais. ...que ela manda. E nós só temos todos esses profissionais, porque nós temos você do outro lado, que nos assiste, que interage, que participa, que manda a sua bronca, que manda o seu recado, que manda a sua sugestão de matéria, que participa dos nossos sorteios e principalmente que compra nos nossos anunciantes, nos nossos parceiros. Sem vocês aí do outro lado, nós não teríamos a audiência que nós temos e sem vocês aí do outro lado, eu não estaria comemorando 36 anos aqui ao vivo, porque quem sabe nós não teríamos audiência, não teríamos a TV, não estaríamos na televisão. Então, esse primeiro pedaço de bolo vai para você, meu telespectador, que está do outro lado da telinha, nos assistindo diariamente, que me assiste desde 24 de novembro de 2008, que é quando eu estreiei na televisão, que eu tive a minha estreia na TV, na antiga emissora Rede TV, fazendo o Fala Vilhena em 2008. Então, desde então, eu tenho sempre recebido muito carinho do nosso telespectador, tenho sempre recebido carinho dos nossos comerciantes, que sempre anunciaram, sempre acreditaram nessa proposta. E eu comemoro meus 36 anos de idade, compartilhando meu bolo com vocês, com certeza, porque sem vocês. E, gente, olha, aquilo que o Paulo falou, muita gente acha que eu sou bravo na rua, que eu sou fechado, mas, gente, eu sou tímido, Raquel, e as pessoas não entendem isso. É verdade. As pessoas acham que, por causa que eu estou na TV, eu conheço todo mundo, eu brinco, não, eu sou tímido, eu tenho conta para pagar, às vezes eu vou no mercado, eu estou preocupado, que, olha só, olha só, quantos roxinhos aqui que dependem, aí eu vou no mercado, eu estou preocupado com a folha, com as contas, gente. Aí você acha que eu estou preocupado, eu estava esquecendo de cumprimentar vocês muitas vezes, e eu vejo muitas vezes as crianças nos olhando e, principalmente, vendo, que assistem o programa. Pode chegar, o tio tem cara de bravo, mas o tio é boa gente, todo chega nele, viu? Dá pra dizer, sempre que vocês mandam um videozinho, uma fotinha bonita chorando. Tá, então, para vocês, meu telespectador, primeiro pedaço de bolo, então eu vou comer, tá ok? É porque eu estava pensando aqui. Porque eu, o telespectador, não vai comer, eu vou comer, então. Posso partir o restante agora, para a galera? Pode ou não? Vou dar o microfone para o Júlio, o homem do dinheiro. Muito bom. Vou levar o comercial, porque a Raquel vai ter... Novidade no Parque Shopping Vilhena. Restaurante Sugestão do Chefe. Cardápio assinado pelo chefe Pedro Henrique Bagatoli. Atendemos todos os dias, das 11h30 às 22h. Almoço variado a quilo. Aos sábados, além de churrasco, servimos feijoada. E aos domingos, deliciosa paella de frutos do mar, com gostinho verdadeiramente de casa. Restaurante Sugestão do Chefe. Resgate suas memórias afetivas, pois aqui a comida é caseira de verdade. Sugestão do Chefe Tempero de Casa, no Parque Shopping Vilhena. Na hora de presentear os seus clientes, fale antes com quem entende do assunto. RC Brindes, produzindo qualidade, com modernidade e sofisticação. Fabricação de medalhas, troféus, bolsas e brindes em geral. Com mais de 120 opções à sua disposição. Impressão digital e corte a laser. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 98456-3155. RC Brindes, há 16 anos no mercado. Agora, em novo endereço, Avenida João Demetro 3517, próxima à Avenida Presidente Nasce. Tudo para sua obra construção na Lockmark tem. Locação de máquinas e equipamentos de forma diária, quinzenal, mensal, compactador, gasolina, alisadora de superfície, martelo demolidor, roçadeiras, andame e fachadeiro com e sem escada, andame tubular modelador, banheiro químico, contene para escritório, alma xerifada, banheiro, betoneiro e carretinha, Lockmark, tudo para sua construção, na Avenida Presidente Nascer, no Jardim América, 3321-6018. Amorzinho, eu tenho uma surpresa para você, mas não é que não, vai lá se arrumar. Sério, amorzinho, nossa, eu amo surpresa, vamos lá! Amorzinho, eu vou levar você vedada. Pode tirar a venda, mozão! Surpresa! Moça, amorzinho, se eu me trouxe aqui na Bela Fama! Uhum! E agora, quer casar comigo? Claro que sim! Uma boa pedida é na Bela Fama! Avenida Paraná, no Alto Alegre, 3322-3668. Com mais de 2 milhões de clientes transformados, a maior rede de emagrecimento da América Latina atua de maneira direta na sua autoestima. A Magras é especialista em transformar vidas e quer transformar você também. Magras Vilhena. Emagrecimento saudável e estética de resultados. Avenida Major Marante Centro. Já pensou em uma troca de óleo totalmente voltada ao meio ambiente? O posto catarinense traz pra você mais uma novidade. A Eco Troca. Uma troca de óleo totalmente moderna, que traz variados serviços e vantagens. Software com todos os dados do seu veículo para o agendamento correto da troca de óleo e manutenção do seu carro. Você ainda pode acumular seus quilômetros e pontos e trocar em descontos na troca de óleo. Posto Catarinense 2. Movendo Felicidade. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Jardim Eldorado. A minha rádio é massa e eu vou cantar A minha rádio é massa e eu vou comemorar Massa é o som do verão Massa é o que me faz feliz A minha rádio é massa e eu vou cantar A minha rádio é massa e eu vou comemorar Massa é mais que paixão E o som da massa é o que eu quero ouvir Centro Médico Vida Vale Qualidade com condições populares Médicos especialistas em Ofitalmologia, Cardiologia, Ortopedia, Traumatologia, Clínica Médica Além de exames como Ecocardiograma adulto e pediátrico Teste ergométrico, ultrassonografia e muito mais Unidades em Vilhena, Colorado e Cabixi Ligue e confira 3322-7956 Centro Médico Vida Vale Saúde ao alcance de todos Alô galera de Rondônia Super beijo pra vocês E voltamos com o nosso programa Bronca Livre Você que está ligado na TV, ela manda Obrigado pelo carinho e pela audiência Agora para tudo que eu vou falar de algo muito importante pra você Você sonha com novas conquistas? Sonha com emprego melhor? Então essa é a oportunidade perfeita Pra você iniciar 2019 com o pé direito E para você que quer mudar de vida A chance é agora A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual tem 3 condições especiais Pra você clicar agora Mas tem que ser agora A primeira, são mais de 160 cursos com inscrições abertas A segunda, a primeira mensalidade por apenas 49 reais E a terceira, desconto de até 100% Basta você usar a nota do Enem Você não pode perder essa chance Ligue já Tenho certeza que tem um polo pertinho de você Fale com a central ou entre no site Aproveite as condições especiais Para mudar de vida Estudando na Cruzeiro do Sul Virtual Vamos continuando o nosso Bronca Você que está ligado participando com a gente Eu quero Só pegar aqui porque tem várias gente participando Eu não vou conseguir gente Ler todos os recados dos nossos telespectadores Infelizmente não dá tempo da gente ler todos os recados Mas eu quero agradecer o João, a Nicole e a Nath Que estão desejando um feliz aniversário Tá ali ó Eles eram até fotinho com bolas, crianças Obrigado pelo carinho e pela audiência A galera está dizendo o seguinte Já que eu estou comendo bolo É... Eu tenho que dar pizza Não tem dessa A pizza está valendo para quem for lá no meu Instagram Dizer aonde que eu estou naquela foto, tá? O primeiro que disser vai ganhar, tá? A pizza Tem gente dizendo que eu estou na Inglaterra Não é na Inglaterra, tá ok? É só me seguir lá no Instagram Elton B. Bittencourt Tá valendo uma pizza para quem dizer aonde eu estou naquela foto TBT Elton B. Bittencourt Participa com a gente lá Me segue no Instagram E diz aonde eu estou naquela foto Que você vai concorrer A primeira pessoa que responder, acertar Vai ganhar, então, uma pizza Agora eu quero passar um recado para você Eu quero falar de um recado gostoso Claro que eu tenho que falar do zero grau O zero grau você conta com o zero grau na praça de alimentação E tem um deck E o melhor de tudo Você tem aquele chopp estupidamente gelado Confira Todo dia é dia de zero grau no Park Shop Vilhena Os melhores pratos As melhores porções e lanches da cidade E é claro O ponto de encontro dos amigos Para tomar aquele chopp gelado Com música ao vivo Todos os dias da semana Venha conferir nossas novidades Deliciosos sanduíches gourmet Com hambúrguer 100% artesanal Batata cone e batata gourmet E tem também a famosa cerveja extra suja De domingo a domingo Sua melhor opção Tá esperando o que? Vem pra zero você também É, venha já para o zero grau você também Agora eu quero passar um recado Saúde e bem-estar Você já sabe Já parou para pensar Quantos momentos você perderia Se viesse a faltar na sua família Semana do Coração RD Pharma De 11 a 17 de março Uma semana inteira Para cuidar da saúde do seu coração É, RD Pharma São três endereços Para melhor lhe atender Aqui na cidade de Vilhena Procure já RD Pharma Agora eu quero passar Aquele recado especial Quero falar da pizzaria Bela Fama Já pediu essa pizza? Confira Amorzinho Eu tenho uma surpresa para você Mas não é que não Vai lá se arrumar Sério amorzinho Nossa Eu amo surpresa Vamos lá Amorzinho Eu vou levar você vedada Pode tirar a venda mozão Surpresa Nossa Nossa mozinha Você me trouxe aqui Na Bela Fama Uhum E agora Quer casar comigo? Claro que sim Uma boa pedida É na Bela Fama Avenida Paraná No Alto Alegre 3322 3668 Bela Fama Bela Fama Pizzaria Uma boa pedida Com certeza Na Bela Fama Pizzaria E atenção meu amigo Agora eu quero passar Aquele recado especial Para você Do Rondoncap Você já sabe O Rondoncap Premia de verdade E olha meu amigo Neste último sorteio No último domingo Você que contribuiu Com a Pai Brasil A Pai Rondônia O Cone Sul Fez vários ganhadores E Vilhena Inclusive vários Confira o recado Para você agora Rondoncap O Rondoncap Está entregando Cada vez mais prêmios É muita gente ganhando E domingo Pode ser a sua vez Tem um Monix No quarto prêmio E outro No terceiro prêmio Dois carros Duas chances De sair acelerando O seu próprio veículo E mais Oito mil No bateu na trave Uma bota pop No segundo E outra No primeiro prêmio Além dos giros Da sorte Rondoncap Uma promoção A Pai Brasil Faça o bem Que a sorte vem Faça o bem Que a sorte vem Com certeza E atenção Olha Você que participou Lá do meu Instagram A primeira pessoa Que respondeu corretamente Eu já vi aqui Teve duas pessoas Que acertaram Mas a primeira É o final do telefone 11 Só que antes Eu vou mostrar aqui novamente Tá O pessoal Que participou conosco Vamos colocar aqui Tá A foto Em questão Pera Essa foto aqui Gente Tô comendo um bolo Tá bom demais Nessa foto aqui Eu tinha apenas 26 Ou 27 anos Tava novo Né Mas você viu Como o tempo fez bem Tô melhor que na foto Viu Tá Essa é a foto Tá Pra você que tá acompanhando A gente A Cristielle Tá aqui Foi a primeira pessoa Que acertou Boa tarde Elton Acho que é Itália É a Catedral de Milão Realmente é Ali no quadrilátero O famoso quadrilátero Da moda Onde fica a Catedral de Milão Onde eu estou A Cristielle É que levou então A pizza Obrigado Cristielle Pelo carinho Pela audiência E ter acertado Viu Parabéns Elton Tudo de bom Vou tentar só dar um recado Rápido aqui Parabéns Elton Muitas felicidades Manda pedaço de bolo aí Eu só tô esperando O pastel da Dona Dete Não esqueci do pastel Dona Dete É Meu Deus Se eu soubesse Eu tinha feito hoje Esse foi ontem Mas vou deixar Pro ano que vem Feliz aniversário Que Deus dê Muitos anos de vida Pra vocês Se eu soubesse Tá aí O nosso telespectador Aê Comendo bolo também Obrigado pelo carinho O vídeo está baixando ainda Por isso que não está rodando É Tem mais gente Boa tarde Alto Você está na Itália Realmente eu estava na Itália É Mais gente participando Boa tarde Você estava na Catedral de Milão É a Jennifer Obrigado Jennifer Mas a Cristian Mas a Cristian Acertou primeiro Eu não vou conseguir ler Já que saiu Então Feliz aniversário Obrigado aí pelo aniversário Bastante gente mandando recado Parabéns Quero agradecer sempre O nosso telespectador Dizer que foi um prazer Estar na sua companhia Nessa terça-feira A gente se encontra amanhã Se Deus quiser E Deus assim permitir A partir do meio dia Eu encerro esse dia Entregando sempre Assim como eu inicio Minha vida Entregando sempre Nas mãos do nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso A todos vocês Obrigado pelo carinho Pela audiência E até amanhã Todo dia é dia de zero grau No Park Shop Vilhena Os melhores pratos As melhores porções E lanches da cidade E é claro O ponto de encontro Dos amigos Para tomar aquele Shop gelado Com música ao vivo Todos os dias da semana Venha conferir Nossas novidades Deliciosos Sanduíches gourmet Com hambúrguer 100% artesanal Batata cone E batata gourmet E tem também A famosa Cerveja extra suja De domingo a domingo Sua melhor opção Tá esperando o que? Vem pra zero você também Park Shopping Vilhena